Paulo Fute Paulo Fute Paulo Fute Paulo Fute Daís Vogue e repita, pediu-lhe a bola para a marcação, porque é um golo! Um grande golo! Um grande golo! Um grande golo a minuto e cinquenta e três! Paulo Fute Daís Lá, um curar o marcador da luta! Um grande golo! Colocado na gaveta, como se costuma dizer, Humberto Fute Trago um grande avanço de futebol, um grande avanço individual de Paulo Fute Que aproveitam bem as desmarcações Trabalho de Ruibar, excelente! E aqui, de facto, a bola passou e ficou Vamos ver de novo, rapaz! Vamos ver a passagem, o toque ali Para a exibição do cartão amarelo Oceano! Exato para a marcação 38 minutos, primeira parte, um zero para Portugal E um 2-0 2-0 para Portugal Oceano aos 38 minutos da grande qualidade Frio! Oceano na marcação E vamos ver também que o guarda-redes se movimentou muito antes da bola partir Com o pé direito Se não fosse grande penalidade, deveria ter sido repetido este Muitas vezes condiciona os jogadores, condiciona a equipa Maneira corta Gol! Agora o golo pode ser! Gol! Gol! Aguas! Aguas! Muito sereno Aguas No sítio certo para fazer o terceiro de Portugal A bola e o gol O piso é a Redenывando de novo o lance Vamo ver de novo o lance Saída de um cano da maneira curta A bola ali é em ressalto e Aguas, muito mais em jeito como mandava a circunstância Humberto a introduzir a bola na baliza Exatamente, Aguas muito frio Boa noite.